Fala meus queridos, tudo beleza? Esse aqui é um pequeno vídeo de corte do nosso vídeo completo. Não esqueçam, dá uma olhadinha aqui no card onde tem vários vídeos, inclusive o completo desse aqui, ok? Não esquece, dá um like, dá um curtir e ativa o sininho pra você poder estar acompanhando todos os nossos vídeos. Um abraço do Tina pra vocês, até mais! Quase unânime quem trabalha no nosso mundo trabalha mais por amor do que por dinheiro. É dificilmente que eu trabalha com vídeo por causa do dinheiro. Eu, na verdade, nunca vi ninguém falar que trabalha no audiovisual por dinheiro. É mais por amor. Tem profissão que vale a pena trabalhar por dinheiro, mas no nosso caso a boa parte faz porque gosta muito daquilo. Porque é uma arte. E artista só trabalha no que gosta. Não tem como ser um artista da dança por não gostar de dança. Não tem como. Então é uma arte. E o áudio, o vídeo, se você não gostar, vai ser complicado pra você. Uma das situações foi no início. Só que eu já operava PA de empresas grandes. E, cara, você operar um milhão de equipamento, um milhão e meio de equipamento, e a tua mão de obra é barata. É como pilotar um avião. O cara que pilota o avião, ele ganha um salário razoavelmente bom pra operar aquilo ali. Por que você vai operar um sistema de um milhão, um milhão e meio de reais e ganhar uma mixaria? É complicado. Não tem como não fazer se não gostar. Tem que estar gostando. Porque, realmente, eu tenho dó dos técnicos que são do Brasil, que não são contratados de bandas, que não têm um salário fixo. Os freelancers. Os caras sofrem muito.